Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim! Olha, que bom que você está aqui para acompanhar essa série de vídeos Você no Topo de Tudo! Olha, eu preparei um material bacana para que juntos a gente possa conversar e, claro, discutirmos de como a gente pode atingir resultados magníficos com o conteúdo que nós já temos, com o conhecimento que adquirimos, com o Lectio que já possuímos ao longo de nossa existência. Mas, olha só, antes de a gente ir para esse conteúdo de hoje, desse material que eu preparei com muito carinho para você, eu quero te pedir um favorzinho. Se é a primeira vez que você está aqui em nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, para que, consequentemente, que a gente vá lançando os demais conteúdos, você possa estar a par e ser notificado de primeira mão e, assim, não perder nenhum dos episódios, tá certo? Hoje, vamos falar sobre você é mais do que imagina. Portanto, vem comigo! Bem, o que tem que ficar claro, e é muito importante destacar isso para você, é que todo conhecimento é proveitoso. E, sim, ele pode contribuir e muito para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento mental e também sentimental. Tudo ao aí, mas tudo certo. Nós somos seres humanos e é importante a gente entender que nós vivemos em quatro planos de mundos. Esses quatro planos de mundo, nós estamos inseridos nesse dado momento. Eu não sou só pele, osso e carne, não. Eu estou aqui conversando com você, eu estou sentindo, eu estou sendo pessoal, eu estou raciocinando, eu estou pensando e, claro, eu também estou sendo profissional na comunicação, ok? Uma hora, no decorrer dos episódios, eu posso destrinchar esses quatro planos diferentes de mundo para que você possa entender melhor. Mas hoje eu quero me deter nesse tema legal que eu preparei para você hoje, que é o tema do episódio sugerido, que é você é mais do que imagina. Vou repetir aqui mais uma vez, o que precisa ficar claro, tá? Entenda bem. É que todo conhecimento que nós adquirimos no decorrer de nossa vida, ele serve de base, claro, vai servir de base, de um alicerce, servirá de apoio para que possamos, de maneira cautelosa, levantar colunas fortes, onde pretendemos construir e elevar o nosso palacete. Entenda bem. Tudo isso é o ponto inicial, é o botão de ignição para poder determinar aquela pessoa que pretendemos ser. Por isso é importante a gente pôr em prática, com louvor, tudo o que até aqui aprendemos. Portanto, eu vou ser enfático nessa questão que esses conhecimentos que você adquiriu, ele pode sim nos ajudar a conquistar todos os resultados e objetivos que traçamos ao longo de nossa vida. Mas para isso a gente tem que estar focado para que possamos realizar esses sonhos e consequentemente alcançarmos essa meta. Mais uma coisa, eu não estou dizendo que só pelo fato de termos o conhecimento que já temos, somos autossuficientes e que não precisamos aprender mais. Não é isso. Eu estou dizendo que o fato de você utilizar todo o lectio que você já possui de maneira exemplar, sim, vai contribuir para que você não construa um castelo sob areia. Entendeu? Quanto mais você souber e dominar com excelência aquilo que você se propõe a fazer, mais profissional você será. As pessoas vão sempre procurar você para executar esse ou aquele tipo de serviço. Você será praticamente quase imbatível. E por que quase imbatível? Porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Certo? Pegou? Por isso que o tema desse capítulo de hoje é Você é mais do que pode imaginar. Ou você é mais do que imagina ser. Ninguém pode te reprovar, a não ser você mesmo. Ninguém pode dizer que o que você faz não é bom, a menos que você não tenha se preparado para poder entregar esse serviço com excelência. Está compreendendo? É você quem determina quem é você. Se você estudou para uma prova e não conseguiu talvez tirar um 10, mas tirou um 9, parabéns! Você mostrou que é capaz. Agora, se você não estudou e tirou um 0, quem foi que te reprovou? Foi o professor? Foi a matéria? Ou foi você que não estudou a matéria? A resposta é óbvia. Foi você. Você não se preparou. Portanto, ninguém pode te reprovar, a não ser você mesmo. Está entendendo? Se você não se dedica, o seu trabalho não vai ser bom. Eu estou aqui gravando esse vídeo com você. Eu tenho aqui o material escrito, estou olhando aqui na minha colinha, mas eu também me preparei para entregar esse material para você. Se eu viesse aqui só no improviso, eu tenho um grau de conhecimento um tanto quanto elevado naquilo que eu me proponho a fazer, poderia sair um bom serviço. Mas se eu não tivesse o material de apoio, e eu esqueci aqui alguma coisa que eu falasse para você, esse vídeo talvez não ficaria tão bom. É você que está me reprovando? Não. Sou eu mesmo que estaria me reprovando ao entregar para você um trabalho não muito bem feito. Está entendendo o que eu quero dizer para você? É você que põe limite no seu trabalho. É você que põe limite no seu projeto. É você que determina a tua nota. Se você se preparar bem, você vai ter satisfação naquilo que você se propõe a fazer. E, consequentemente, as pessoas vão admirar o seu trabalho, o seu talento, aquilo que você se propôs a executar. Só você sabe o seu potencial, só você sabe o quanto se dedicou, só você sabe o quanto se preparou. Portanto, mesmo que não tenhamos conseguido a aprovação de outros, você sabe, no teu íntimo, você sabe que no profundo do teu ser, que você deu o seu melhor. Ah, mas eu não passei naquele concurso, não passei naquela prova, naquela entrevista de disputa de trabalho, a promoção que eu queria, eu não consegui. Mas fique tranquilo. Tenha a satisfação que você deu o seu melhor. Você está entendendo? Você se preparou. Você foi lá e executou com louvor o afazer que veio às tuas mãos. Mas, ah, mas eu não consegui passar. Não tem problema. Tenha a seguinte noção. Que você saiu desse embate muito mais fortalecido de que quando entrou. Que você aprendeu muito mais do que antes. Você adquiriu novos conhecimentos. Você adquiriu novos conteúdos. Quando houver uma próxima vez, você vai estar mais preparado. E, consequentemente, você poderá, sim, ser aprovado pelos outros. Porque por você mesmo, você já foi aprovado. Porque você se preparou. Está entendendo onde eu quero chegar? Só o fato de você participar de um concurso, de uma prova de trabalho, ou seja lá o que você se propõe a desenvolver ou participar, o seu vocabulário aumenta. Você adquiriu novos e mais conhecimentos. Você aprendeu. Você cresceu com tudo isso. Você deixou aquele nível que você estava estabilizado e deu um upgrade. Você deu um passo além. Você subiu mais um degrau na escada do conhecimento. Sem fim, porque o conhecimento é infindável. Certo? Portanto, o que você precisa saber é que, a partir de agora, você, meu amigo, você, minha amiga, terá grandes possibilidades de ter uma vida mais próspera. Pois, à medida em que você cresce, também cresce a possibilidade de você prosperar. Entendeu? À medida em que você cresce, também crescem as possibilidades, as oportunidades de você crescer, de você prosperar. Você fica mais perto de alcançar o sucesso. Você fica mais próximo de ficar no topo de tudo. Olha, no decorrer do nosso percurso, eu sei que vai surgir inúmeros desafios, muitos conflitos, muitos problemas. Tudo isso para que a gente possa resolver. E é interessante a gente frisar que a gente cresce com os problemas. Os problemas vêm para nos ensinar. Por que a gente cai? Para aprender a levantar. Se você, andando de bicicleta, não caísse, será que você ia ser um ciclista tão bom, andarinha tão bem de bicicleta, você não ia abusar um pouco do perigo? Então, por que você cai? Para te mostrar que sempre há algo em que devamos nos preocupar e nos preparar melhor. A partir do momento que você aprende a andar de bicicleta, você passa a ser mais cauteloso, você passa a não fazer manobras tão perigosas e, consequentemente, você passeia melhor com a sua bicicleta. É importante deixar aqui bem claro que a nossa vida é longa. A nossa jornada é longa. E para chegarmos ao topo de tudo, o topo de tudo que queremos para a nossa vida, a gente vai enfrentar muita tempestade, a gente vai enfrentar muitos problemas, muitos dilemas, lágrimas, choro, mas também haverá muita alegria. Isso eu tenho certeza. Por que? Não existe felicidade que dure para sempre, não existe alegria que dure para sempre, assim como também não existem tristezas que durem a vida inteira. Tudo é um momento. E esses momentos de alegria, ou de tristeza, de felicidade, de agonia, eles servem para nos fortalecer. Você sai desses empates, dessas lutas, mais fortalecido. A gente precisa aprender, acima de tudo, a ficar em pé. Nós precisamos se manter de pé para que possamos passar de cabeça erguida em meio aos vendavais. E se cairmos, teremos que aprender a levantar. Repito aqui o que eu falei anteriormente. Se você caiu, aprenda a levantar. Quando você ficar de pé dessa vez, se algum problema quiser te derrubar, demora e ia cair dessa vez. Ficar no chão se lamentando, não é a solução. Não vai nos ajudar em nada. Eu nunca vi a pessoa que fica prostrada ali e resolver nada, a não ser aquela pessoa ali que fica esperando em oração, ah, eu acredito em Deus e Deus vai fazer por mim. Mas se você, mesmo acreditando em Deus, na força do universo, não agir, e ficar ali prostrado, você vai ficar ali para sempre. Para a gente finalizar então o nosso conteúdo de hoje, eu quero contar para você a história do Derek Raymond. Acho que você já conhece essa história, né? O Derek foi um atleta que disputou os 100 metros rasos nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. Raymond era o favorito à medalha de ouro daquele ano. Todas as câmeras de TV do mundo inteiro, as imagens das câmeras fotográficas dos jornalistas estavam focadas em Derek Raymond. Afinal, ele era o favorito, ele havia se preparado para aquele momento, ele queria quebrar recordes e ele queria mais do que tudo a medalha de ouro. Os demais corredores também se prepararam. Naquela pista de corrida, nas arquibancadas, estavam mais de 65 mil pessoas acompanhando atenciosas o início da competição. Todas as pessoas queriam ver quem seria o homem mais rápido do mundo nas Olimpíadas de 1992. Os corredores se prepararam, as câmeras de TV do mundo inteiro focaram em Derek, ele era o favorito, meus amigos. Então, pá, deu-se a largada. Só que com menos de 20 segundos, a prova aconteceu inesperado. O Derek, ele sentiu a coxa posterior, sentiu uma fisgada, doeu, hein? Hum, uma lesão. Já tinha uma lesão também e dói demais essa lesão. Eu tenho um caso que eu estou controlando o blog do marcionato.com.br, depois que você acesse aí vai lá ver essa história, que eu tinha uma lesão aqui na minha virilha esquerda, que foi um instrumento nível 3. Eu sei como que isso dói. O Derek sentiu essa fisgada. Será que para ele era o fim de prova? Para muitos sim, mas para ele não. Ele estava obstinado a concluir aquela etapa da sua vida. E mesmo mancando, contrariando aos médicos, que dizem, não, você não pode se esforçar, não vá. O Derek foi e no decorrer daquela corrida, o Derek mancando, um homem da arquibancada, se juntou a ele e falou assim, olha, você não precisa ir, você não precisa fazer isso. Não, eu preciso sim, eu me preparei para isso, eu preciso. Esse cara era o pai dele. Então, o meu filho disse a ele, vamos fazer isso junto? Ele abraçou o filho e foi os dois correndo até a linha de chegada. O Derek Raymond concluiu a sua meta. Ele realizou o que planejou. Ah, mas ele não ganhou a medalha de ouro, ele não quebrou recordes. Quem disse que não? Toda a plateia, todas as câmeras de TV, continuaram focadas em Derek Raymond. Todo mundo aplaudiu de pé o triunfo de Derek Raymond. Todos ovacionaram a atitude do Derek Raymond. Seja um Derek Raymond, também tenha um Derek Raymond na sua vida. Quando tudo parecer que está acabado, ressurja das cinzas como a ave fênix e mostra que você é muito mais do que pode imaginar, que você é muito mais do que imagina e que você é grande, que você pode conseguir tudo o que planejar, porque você é forte. Não desista dos seus sonhos, ainda que ninguém queira te ajudar. Tá certo? Meus amigos, não se esqueçam então de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho para que você receba o próximo episódio do nosso conteúdo, onde falaremos justamente disso daqui. Mesmo que ninguém te ajude, nunca desista dos seus sonhos. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!